I know, I know, a long time no city. Como é que estamos, família? Bem, estou um bocado desaparecido. Vamos voltar agora com vídeos com fartura. Portanto, agora não paramos. Pelo menos até 2024 não paramos. Temos vídeos suficientes para entrarmos em 2024. E é um vídeo que eu já queria dizer foi, tipo, à bué. Quando eu vos digo à bué, bem, quem não faz vídeos à bué sou eu. E eles vão poder fazer vídeos para aí desde... do verão. Na verdade, se calhar não. Talvez até fui já depois, mas era um vídeo ali que tinha que entrar naquela altura e não entrou. Portanto, sem muitos mais releios. É obviamente o vídeo de Inglaterra, não é? Fui até a Inglaterra, é verdade. Muitas fotos, muito conteúdo para sair. Muitos vídeos para sair. Pá, não são assim muitos, mas são pelo menos três que eu ouvi-se. Ah, não esperem de ter ouvido Londres. Eu tentei, juro que eu tentei. Não consegui fazer. Não é uma cidade fácil para fazer. É uma cidade só dá se eu sentar, sentar e tiver tempo para. Cara, se não é muito à pressa, eu tenho bué de situações para fazer e... Não dá. Chegando direto ao assunto. Então, fui a Inglaterra. Arranjei um Connect. Pá. E estava ali com o Ninho pendente. E pensei. É agora. Só sinto uma vez. É uma viagem. É agora. Agarrei Nuguito. E fui. Primeira vez. Pá. Vou-vos deixar aí já uns videozitos de... Da viagem de vida até lá. Das coisas, das situações e tal, né? Primeira vez. Assim, tipo, para agarrar nas coisas e viajar assim à toa. Sozinho. Sem levar ninguém. Só tinha uma pessoa lá que eu conhecia, mas não é a conhecer tipo de confiança de vamos de viagem. Portanto... Foi um bocado sem álcool. Portanto, chegamos. Cheguei salvos. Um bocado. Não me perguntem como, mas eu faço sempre esta magia. Ah, pronto. Vou já dar aqui um spoilerzinho. Já agora. O que vocês viram no meu Insta. Para quem me segue no Insta. Principalmente. O que vocês viram agora é muito Inglaterra. Novembro. É a minha segunda viagem este tempo a Inglaterra. Pronto. Há muitas pessoas que não se aperceberam disso. Porque a primeira vez eu praticamente não postei nada. Porque lá está. Foi para ir ver. Desta vez já foi diferente. Foi mais tempo. Já fui com estadia. Já fui a trabalhar. Para tentar ver as coisas. Para ver o que é que... Como é que aquilo funciona. A nível trabalho, claro. Voltando ao assunto. Primeira vez. Primeira vez. Foi tudo bem? Ah, já sei o que eu estava a dizer. Não me perguntem como, mas eu sempre fui de avião. Tipo, para lá. Não para cá, mas para lá. Pronto. Para lá, imaginem. Para lá o avião nunca está cheio, 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 cheio. Por muito cheio que esteja, sobra sempre ali alguma coisa. Para cá é que tipo é quase sempre cheio. Imaginem para lá. Sempre que eu vou para lá. Eu não escolho lugar. Não faz nada porque isso tem custos, né? Tens de pagar. E eu como não quero pagar não escolho nada. Mas fico sempre num sítio sem ninguém. Ou seja, fico sempre na janela. Sem ninguém. Quer dizer, fico na janela. Não entanto se fico na janela ou não. Porque eu cá por ir para lá. Fico sem ninguém. Tipo, o espaço para mim sempre à vontade. Qual é que é o problema, claro. É que acaba por ficar nas asas. Ou seja, eu ainda hoje não ouço deste ouvido. Não ouço bem. Para vocês verem. Portanto, agora o que é que eu vos quero falar. Vou fazer um bocado ao nível. Quem me segue há mais tempo aqui no Youtube. Vou fazer um bocado ao nível dos outros vídeos de Espanha, né? Sempre faço as viagens. Tendo de fazer uns takes. Depois do meu parecer sobre a cidade. Sobre o país. Em Espanha mais sobre a cidade. É que em Inglaterra vai ser sobre o país que nunca lá estive. E vamos combinar que se calhar é um dos países mais diferentes que temos na Europa. Não é? Só o fato de que eles conseguem ao contrário. Para mim já está de dar ao contrário realmente. Então vou vos deixar aí com os aspectos. Os aspectos gerais. Uma das coisas que eu dupei logo. Mal. Mal, tipo, comecei. Mal cheguei, pá. Mal cheguei. Imaginem. Aeroporto. Tem a estação. Tem a estação. Tem metro? Eu acho não. É só a estação. Tem a estação. É uma das paragens lá. Estão a ver? Imaginem. Vocês chegam ali. Pegam no comboio e saem para tudo lá. O que acontece? Tem logo máquinas. Não há presença de pessoas. Quase não há. Inglaterra nesse aspecto. Como cena que eu... Para mim até é bom. Porque eu não tenho assim... Tipo, falo inglês. Mas não tenho aquela vontade. Imagina. Se tivesse que estar assim para falar. Se calhar até me ajudava também. Sabe-me. Mas do género. Quando vocês não sabem. Tipo, é muito mais fácil. Às vezes, tipo... Quando não sabem falar tão bem. Mas conseguem ler. É preferível terem as cenas automáticas. Porque assim vocês... Estão muito do que as máquinas. Inglaterra está literalmente um país de máquinas. Tipo, aquilo que está tudo eletro... Eletro... Oi? Tipo, tudo eletrónico. É tudo eletrónico. É um país eletrónico. Vou avançar nesse nível. Então, imagina. Vocês chegam. Não sei quantas máquinas. Tipo, a coisa. Tirar o bilhete. Mas é tipo... Filas e filas. E há aeroporto. Filas e filas. Imagina. É uma porcaria nisso. Só que a vantagem. Como é tudo online. Tipo... Tem a vantagem de fazer online. Podem comprar online. Ficam com isso no tele. E passam o tele. E é tranquilo. Aquilo tem leitores. Lê. Segue jogo. Como podem simplesmente... Fazer... Só o pagamento. Um cartão multibanco. Através de um pagamento. Tipo, de um Apple Pay. Ou de um Google Pay. Eu acho isso tipo... Espetacular. Tipo... Imaginem. Tipo, é literalmente. Andarem com o telemóvel. Tipo, eu lá. Praticamente. Eu só ando com o telemóvel. Tipo, nunca vi dinheiro. Por exemplo. Viste as notas. Viste as libras. E as moedas. E o cara... Zero. Não tive nada na minha mão. Porque tive aeroporticamente. Tipo, tudo pagamentos. Tipo, com o telefone. Tanto. Tudo faço por tal nova. Estou tipo... O que é top. Não tenho taxas de câmbio. Porque também não tive que andar a trocar dinheiro. Tipo. Simplesmente fazer as prevenções por aqui. Não tinha que pagar taxas. Nem nada disso. Mas já. Chegamos numa fila do caralho. Baixo a estação. Chego a estação. E o que é que eu começo logo a parar? Eu sei que foi pouco tempo. Mas depois tipo... Ou seja. Tudo ao perfeito geral do tempo que eu lá tive. Todo. Ou seja. Não é só deste momento. Mas pronto. Mas o que eu contuprei na estação foi. Que é uma coisa que aqui... Eu sinto que em Portugal há. E lá no ar. Que é os caixotes de lixo. Tipo. Não havia caixotes de lixo. Imaginem. Vocês quase não veem caixotes de lixo. Tipo. Estação de comboios. Assim. Com um sítio onde supostamente tem tipo x em x. Né. Tem x em x metros. Tem os caixotes. Ainda mais ali. Que tipo. São estações maiores que as nossas. Não. Tipo. Mano. Parece que ando com lixo no bolso. Tipo. São os sítios boés possíveis. Tipo. Há um aqui. Depois tipo outros. Tipo. Já. Mas isto tipo em geral na cidade toda. Eu achei. Tipo. Em Londres em geral. Eu não encontrava lixo com tanta facilidade. Como nós aqui temos caixotes de lixo. Boé caixotes de lixo até. Pela. Pela rua fora. Se eu preciso. Tipo. Ali não achei essa facilidade. Tipo. Outra. Isto ainda ligado aos lixos. Uma cena que eu vi. É. Por exemplo. Também não há. Nossos caixotes de lixo. Tipo. Os nossos comuns grandes. Aqueles verdes. Tipo. Eles têm. Tipo. Há. Mas é muito pouco. Mesmo muito pouco. O que há. Depois por exemplo. Em zonas residenciais. O que há é tipo. Caixotes individuais. Pequenos. E cada pessoa. Tem tipo. Cada casa. Tem um lixo. E suposto que vocês não podem usar. Tipo. Imaginem. Eu não posso. Não devo. Eu cheguei a fazer isso. Uma vez ou outra. Não encontrava lixo. É um facto. Para não estar a mandar para o lixo. Tipo. Para o chão aliás. Chegava ali. Estava ali. Um caixote qualquer. Eu abria. E deixava lá. Tipo. Até porque. Depois acho que eles passam. Para recolher. Esse lixo. Se exceder. Não sei o quê. Tipo. Acho que há um valor. Qualquer que a pessoa paga. Ou o quê. Não explora muito bem isso. Mas foi o que me deram a entender. Na sensação de comboios. O que é que eles fazem também. Há. Pronto. Alto-falante. Para fazer as cenas aqui. Os gajos encorajam. Por causa de. Pronto. Já foram bem. Vou usar esta palavra. Espero que vocês compreendam. Como um nível também. Foram fustigados. Isto é cenas que também aparecem na televisão. Um gajo chega com isto na cabeça. E depois acaba. Essas palavras. Virem mais ao cima. Mais pressa. Do que outras básicas. Que eu sempre tentei usar o dialeto mais básico possível. Mas já. Imagina. Eles foram bem massacrados. Tipo. Coisas de atentados. Não sei o quê. Como a gente sabe. Londres. E caralho. Coisas de atentados. Coisas de cenas. Eles desde aí. Que é do género. As batavichatas. As câmaras. Contra um aeroporto. Que eu estava com medo disso também. Porque agora. Tinha arrebentado a guerra. De Israel. Capostini. Então imaginem. A volta de Israel. Só contra a Capostini. Então imaginem. Eu que as minhas barras. Como vocês sabem. Que a minha cor. Eu pensei logo. Já estou lixado. Venho aqui. Vou tentar passar. Caralho. Os gajos. Tipo. Ainda morrei ali um bocadito. Porque punha. Punha. Não dava. O gajo vinha a ajudar. Não ajudava nada. E eu tipo. Não sei o quê. E a cara ao contrário. Vou ficar aqui. Tentei para as automáticas. Vou ficar aqui. Depois as caixas automáticas. Tipo. Fecha. Vem. Vai-me já levar. Oh caralho. Lá tive sorte. Não sei para onde. Não sei o quê. Escomentei outra máquina do outro lado. E aquela porcaria lá veio. Então o que eu gostei. Tenho alto-falante. Vou encorajando as pessoas. Do género. Se virem por exemplo. Uma mala perdida. Por exemplo. Uma mala emprestada. Alguma coisa. Assim. Tipo. No meio da estação. Encorajam. A chamarem um funcionário. Ou um polícia. Ou alguém. Responsável por ali. E avisar. Atenção. Está uma mala X perdida. Está a ver? Para ir para a Aquaria Zone. A fazer essas cenas todas. Tipo. Isso eu achei. Tipo. Pronto. Foi uma das cenas. Que imaginei em Portugal. Já há mais. Graças a Deus. Mas lá já há boa dificuldade. Há boa essas cenas. Outra cena muito bacana. É. Há um indivíduo lá. Que tem um colete. Ou algo já. Acho que é um colete. Acho que é um colete. Acho que é um colete. E o colete dizia. Help me. Help you. Tipo. Ajude-me a ajudá-lo. Tipo. Porque é um gajo que anda lá. Em que simplesmente. Tu precisares de alguma ajuda. Ou alguma cena. Tipo. Imaginem. Um bocadinho de rodas. Cenas desse tipo. Esse gajo. É o gajo. Vocês têm que falar. E ele vai buscar. E levar. Fazendo cenas todas. Acho que é isso. Tipo. Top. É um bom posto de emprego. Nas nossas estações. Eu falo das minhas. Aqui nestas zonas. Óbvio. Não estou falando de Lisboa. Porque assim. Também não podemos. É óbvio que ali. Estamos a falar também de Londres. Já. Mas sei lá. As dimensões das cidades. São muito maiores que as nossas. Nós temos um problema muito grave. Que é o litoral e o interior. Temos um problema muito grande. Lisboa. Porto. E tudo o resto. Parece que não existe. Lá as cidades. Como tem uma dimensão fixe. Eles minimamente têm um peso. Mais ou menos relativo. Então há muita coisa a acontecer. Mas pronto. Eu acredito que haja um desses. Pelo menos em todos os lados. Aqui. Supostamente tens que ir ao revisor. O revisor do comboio. E ele é que tem. Pôr as coisas. Não sei o que não sei o que. Isto é uma pessoa. A parte de estar na estação. A fazer estas coisas. É. É top. Poxa é top. Como já vos tinha dito. A cena de ser tudo online. Ser tudo elétrico. Tipo está top. Imaginem. Não é elétrico. Quer dizer. Eletrónico. Talvez seja mais esta a palavra. Tudo funciona bem. Tipo a base de apps. Tipo. Comboios. Metro. Pagamento do telemóvel. Pagamento do Apple Pay. Igual Pay. Irem à net. Compraram o bilhete. Recebem o bilhete. Por mensagem. Chegam. Está no telemóvel. Tudo funciona top. Tem uma aplicação de comboio. Por exemplo. O vosso trajeto. Imaginem. Para quem não é de lá. Aquilo tem o trajeto. E aquilo vocês podem ir vendo. Quando é que ele vai. E aquilo. Outra sendo ainda mais top. Aquilo diz. Quando é que o comboio vai chegar. Diz. Está atrasado. Não está atrasado. Isso é top. Passa orientagem. Por acaso. A aplicação está top. É tipo. Em tempo real. É muito fixe mesmo. Agora. Eu fui um sábado. Então imagina. Sábado. Comboio cheio. Para caralho. Toda a gente já imaginei. Eu cheguei. Tipo. Já toda a gente. Para ir beber. E para ir sair. Caralho. Cheíssimo mesmo. Tive que ir em pé. Caralho. Depois de uma viagem. Como vai dar peso. Nas costas da mochila. E mal. Depois imagina. Dar por idade. As mais velhas. Tipo. Também é mentira. Tipo. A ver velhas. Irem em pé como eu. Tipo. Não dá. Uma cena muito top. Principalmente para nós. As mulheres. É constantemente a verem loiras. De olhos claros. Constantemente. Constantemente. Tipo. A quantidade de loiras. Com olhos claros. Por meio de quadrada. É um assurro. Agora. Uma cena. Essa é a parte top. A cena é uma ave das mulheres lá. Eu acho. Elas andam sempre com o cu de fora. Praticamente. Meu. Sempre comendo nas mini saias. Tipo. A ver-se praticamente tudo. Calções e o caralho. Ver-se as bordas e o caralho. Tipo. As cenas tipo. Meu. Cenas que vocês olham. E diriam assim. Até no Brasil. E já está um bocado estranho. Estão a perceber o nível. Tipo. Não tem lógica. Muito menos que o frio. Que o frio que está lá. Cara. As vezes está frio. Frio mesmo. Não faz sentido. Não está calor. Meu. Sinto que as mulheres vestem-se. As mulheres. Vou falar das jovens. Vestem-se de formas de ajustar. Boa. Tipo. Então vocês olham. Tipo. Até pode ter um ganda rabo. Não sei quem não sei quem. Aquilo está assim. Ok. Não deixa de ser. Mas tipo. Perde um bocado a piada. Tá. É demais. Pelo menos. Not my type. Imaginem. Gente bonita assim. Eu também sinto que não é. Pá. Portugal também é um país. Fora do comum. Eu acho. Portugal nós temos gente bem bonita. Temos muita gente. Muita gente bonita. Ali não se sente. Que. Se tivesse assim. Tanta gente bonita. Imaginem. Tem. Mas em termos de raça. Eu não diria que tipo. Olha. Este não é um país de gente bonita. Por exemplo. Portugal para mim é um país de gente bonita. Espanha é um país de gente bonita. Inglaterra não achei. Agora. Tem a vantagem de que. Não tem muita gente bonita. Mas quando tem. Lá se tem. Aquelas loirinhas de olhos azuis. E que vocês não encontram. À toa. Em qualquer parte do mundo. E ali tem mundo. Vamos ver. Tipo. Nesse aspecto. Pronto. Fica ela por ela. É por na balança. O que é que vocês preferem. Se forem um gajo. Que gostem do tipo. Loiras. Top. É lucido. Para mim. Sou sincero. Para mim. Chega. Se tiver um gajo de olhos azuis. Para muito. Não haja. Muita mulher bonita. Se houver aquelas. E depois lá está. Como fui. Tipo. E era verão. Foi em julho. Meu. É do género. Como é verão. Por exemplo. Eu cheguei lá. Não havia sol. Não estava. Eu estava de casaco. E calça. Mas como era verão. Não interessa. Tipo. Imaginem. É tudo que elas são. Cavas. E o caraca. Tipo. Eles andam. Começou-se verão. Tipo. Há uns que ainda vais ter uma casa aqui. E tal. Que elas são. Mas há outros que é tipo. Menos diretos. Tipo. É verão. Agora. Uma cena que há estranha. É. Eles andam assim. Tipo. Começou-se verão. E não é. Eu sinto que é frio. Mas eles devem ter uma humanidade. Beda forte. Terem nascido aquele país. E o caraca. Porque imaginem. Eu não os vejo tipo. Doentes como nós. Eu fico ao doente. E eles andam. Não os vejo tipo. Com o pingo no nariz. Ou a suarem-se ao caraca. Tipo. Estão ali na boa. Como não se passasse nada. Nada. Outra cena que eu notei. Por exemplo. Já no comboio. Iphones. Toda a gente ali tem Iphones. É. Loucos. Outra cena também no metro. Eu topei. Imaginem. Era sábado. Como é óbvio. Eu acho que não é igual. Não é. Tenho certeza que não é. Tipo. Noutros dias. E não é. Não é sempre assim. Mas ao sábado. Os jovens. Caraca. A malta que vai já sair. Não sei o que. Tipo. Essa malta é do género. Passa um. Tipo. Tem lá o cartão. Ou o bilhete. Do metro. Passa um. Tipo. No meio da confusão. Tipo. Boa gente a passar a turma. Imaginem. O metro lá. Tem sempre. A cada fileira. De entrada e saída. Tem sempre tipo. Uma a duas pessoas a controlar. Sempre. Tem sempre pessoas a controlar. Sempre. Mas já. Também tipo. As vezes já há. Mas a maioria das vezes. Também. Estão a ver. Claro. Depois não há sempre gás. Tipo. Há aqueles gás. E muitas vezes esses gás. Estão sozinhos. Em que passam. Há campeões. Esses nem passam. Nada velho. Já chegam ali. Passam as cancelas. Como não fosse nada. E esses aí. Estão lá. Tipo. Eu cheguei a ver um dia. Uma hora morta. Tipo. Hoje era. 10 e tal. 11 horas. Para aí. Se calhar. E nós estávamos a passar. E o gás vai. Tipo. Não é o uso passado. Tipo. É que ele estava vazio. Porque era para a tarde. O gás passou assim. O segurança estava lá. Nada disso. Mas também era um gás pronto. Um top. Um top boy. Digamos que era um gás também. Convém. Também arranjar confusão para quê. Será que recebe também assim tanto para isso? Também é um gás só. Está para a sexta. A maioria paga. Estamos bem. Também há polícia para isso. Eles não estão lá. Agora. Outra cena. Os gás não bebem café. Com nós. Espanhóis. Italianos. Eles bebem café. Eles bebem coffee. Tipo. E uma das cenas que eu toco lá. É que eles têm boa influência americana também. Há boas cenas que eles têm boa influência americana. O café é uma delas. Eles bebem aqueles cafés tipo Starbucks. Caraca. Há boas de Starbucks lá. A pontapé. E eles. É isso. É esses copinhos para ir trabalhar e ganhar isso aqui. Tipo. É só isso. Só coffee. Isso e o Costa Café. Também há boas Costa Café. E isto. Já agora estamos a falar. De influência americana. Vou-vos dar aqui. 4 cenas que eu topei. Estúpidas. Tipo. Merdas para mim que são estúpidas lá. Uma delas. Sem dúvidas. É mais uma influência americana. Então que lá me espantam. Eu não chego lá. E aquilo não tem fichas. Tipo. As fichas dele são. São 3. São tipo ficha americana. Meu. Eu tenho as minhas cenas todas para carregar. E não tenho carregadora. Aliás. Não tenho carregadora. Não tenho ficha. Aí. Fiquei logo. Mas o que é isto? Aí. Tive logo que esta. 10 paus. Mais de 10 paus. Na pocaria do adaptador. Para conseguir carregar as minhas cenas. Tipo. Eu não estava nada. Juro. Não estava nada à espera. Tipo. Dentro da Europa. Tipo. Eu pensava em todos os países em minha mente. Dentro da Europa. Que era tudo igual. Grande choque. Estúpido. Para mim estupidez também. Mas já. Que nem dá jeito para engajar em nada. Os nossos também não dão. Mas é que eles engajam piores. Outra coisa. Que eu também há estúpido. Eles têm as tomadas. Eles têm interruptores nas tomadas. Tipo. Não faz sentido para mim. Por um lado faz. No sentido em que. Se for uma cena fixa. Vocês deixam sempre aquilo ligado. Desculpam sempre a arrancar e a pôr. O que é top. Simplesmente só o dia e desligam. Mas por exemplo. O que é que vocês tenham em casa. Que seja fixo aí. Imagina. Para televisões. Ok. Está trevoado ou assim. Ou a base de casa de férias ou assim. Isso é bacano. Porque desligam só a ficha. E sabem que a televisão está totalmente desligada. Mas lá está. Também não custa arrancar a ficha. Agora imagina. Em candeeiros por exemplo. Não dá. Porque imagina. A tomada é em baixo. A menos que a tomada seja. Só se a tomada for em cima. Se não for em cima. Mas lá está. Entre eles ou a interruptora da ficha. Ou te ligares no interruptor do candeeiro. Percebem. Põe na balança. Continua a ser estúpido. Se inventar um 100. É porque. Mas já. E há. Esta aqui. Eu acho que vocês estão à espera. Eu acho que vocês estão mesmo à espera desta. Imagina. Se vocês for no supermercado. Tipo supermercado de 5 grandes. Tipo de. Que tenha garrafas de litro e meio. E há. Porque imagina. Garrafões também. Eu não vi. Sou sincero. Não vi. Veio só a garrafa de litro e meio. Tipo aos packs. Se vocês quiserem comprar uma garrafa de água. Ou tem que ir a um spot. Tem mesmo garrafa de água. Tipo. Um spot individual. Não tem garrafa de água. Que eu demorei para descobrir isso. Porque eu pensava que não havia. Isto porquê. Porque quando vocês vão aos packs. Vocês são obrigados a comprar o pack todo. Não podem romper o pack. Como fazem aqui em Portugal. E levar uma ou duas. Ou o que quiserem. Não. Ou se tem que ir a um sítio. Onde tem garrafas individuais. Mesmo. Litro e meio. Onde vocês compram. Dentro do supermercado. Ou então. Tem que ser o pack de 6. Tem que levar todo. Não podem tipo rasgá-lo. Sei lá. São merdas que eu não. Para mim tipo. Uma cena bem bacana. Também. No aeroporto do Tipe. Que era o. Que é o pior aeroporto da Europa. Que é o. Londres Gatwick. Tens um spot para brincar com as crianças. Tens um espaço. Para as crianças brincarem. Para tu brincares com as crianças. Pá. É o pior aeroporto da Europa. Atenção. Continua a ser. Ah. O segundo. O segundo pior. Não sei se vocês sabem. Exato. É o nosso. Lisboa. É o nosso Lisboa. Exatamente. Portanto. É assim. Uma viagem daqui para Londres. É top. Vocês andam nos piores aeroportos da Europa. É uma experiência. Única. E esta. Eu que apanho a jet lag. Ah. Jet lag. Atenção. Nem há diferença de horário. Daqui para lá. A pessoa apanha jet lag. E até mudei o horário do relógio. Ah. Veja-me isto. A pensar que o relógio estava mal. E fiquei naquela. A dormir um pouco. E o vô demorou mais uma hora. Eu do género. Que merda. O vô demorou mais uma hora. E caralho não sei o quê. Não. Fui só eu. Feito estúpido. Que mudei o relógio. Aliás. Eu acho que não mudei. Eu. Não mudei. Porque ainda não via o balançário. Eu mudei. E apanhei jet lag. Para vocês verem como é a minha cabeça estava. Eu tipo. E aí. Demoramos o bueco. Caralho. Porra. Caralho de avô. Nada. Foda-se. Está a ver que não pá. Está a ver que nunca mais chegava aqui. Meio dia e tal. Atrás do caralho já. E há outra cena. Restaurante Chiques. Isto deu pouca experiência que tive em Londres. Restaurante Chiques que serve hambúrgueres. E é tipo. Mais pedido. Tipo. Imaginem. Boas ingleses pedem hambúrgueres. Tipo. Eu não consegui perceber bem a culinária deles. Percebe? Porque o que eu via mais na malta a comer era mesmo hambúrgueres. Não comi o breakfast. O English breakfast. Foi o meu pior erro. Foi a minha pior falha. Eu tentei. Mas. Imaginem. Para vocês comerem o pequeno almoço deles. É necessário que vocês acordem de manhã para comer o pequeno almoço no pequeno almoço. Porque eles fazem o pequeno almoço ao pequeno almoço. Essa foi a minha dificuldade. Percebem? Eu já. Percebem. No melhor dos dias eu acordava tipo 11h45. E era tipo. Ah. É só até às 11h. Já foi. Ah. É só até às 11h45. Não consegui. Não consegui. Tentei. 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 Ainda fui tipo. Imaginem. Cinco da tarde. Olhem. Podiam fazer. Não. E pronto. É o que temos também. Tentei. E quando consegui levantar a minha mente cedo. Até acho que houve um dia que tentei. Imaginem. De repente em Londres. Em Londres. Centro de Londres. De repente é do género. Não há um sítio que se vá. De repente não há um sítio que se vá. Servem tudo menos isso. Servem tipo. Cenas boas PTOs. Aliás. Comi um. Foi o único almoço que eu comei em Londres. Foi o último dia. Comi um. Num. 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 Venha. 見o de Londres. No centro. Dois pequenininhos. Estão bonitinhos. Toma aí. Está bem. Nós temos aí. Meu. Sentia vai. Peria umas panquecas. Tipo up de panqueca. Com melzão. Com natas ou chantilly ou gelada... Também já não me lembro também. Só vem das imagens agora. Vai passar aí. Mas eu não me lembro. Meu. Que panquecas. Não consigo comer tudo. Acreditam? Estava por vontade mas não consegui comer tudo. Eu comi o máximo que deu. Esqueçam. E pedi um sumozão de laranja natural, que a gaja fez a última máquina. De uma máquina que faz assim, mas espreme. Ouçam, que sumo delicioso. E atenção, eu sou aquele gajo que não bebo álcool. Então imagina, eu peço o que é de sumos em dois sítios. A meio de dois sítios, os sumos são uma pecaria. São sumos naturais de hipácidos. São mesmo naturais naturais, não tem jeito nenhum. Ou então, não são naturais, eles dizem que é natural e estão cheios de açúcar. Meu, aquilo era mesmo natural, bom, bom, mesmo gostoso. Tá, top, 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 top. Outra cena que reparei, lá. Boé de campos de golf. Boés e ténis. Não me perguntem, mas tem boés. Eu sei que eles andaram agora a colher um ténis, não sei, o evento de ténis e aquilo foi tipo, oh, uma loucura. Mas não tinha a noção que os jogais investiam tanto. O golf, eu tenho de aprecer, porque... Money, né? Mas todos jogam assim tanto, está a ver? Mas não faço ideia. E nisto, imagina, eu nem sabia que eles jogavam assim tanto ténis, por exemplo, né? Para os campos que ainda tem. E quando eu cheguei lá, estava a decorrer o Open lá. Lá, o tal evento. E acho que ganho tipo um inglês mesmo. O evento, ganho o mesmo inglês. Então tipo, loucura aquilo. Estava uma loucura. Estava um bela, feliz, boas e altos, boas e altos. Segundo o que eu percebi, segundo o que disseram, tipo, eles já não venciam há 77 anos. E aí, pronto, compreendo, é realmente assujado. 77 anos também é loucura. Ah, há uma série que eu vi, que é o Billions, que é bilhões, que é uma série de bilionários, tipo, americana. Pá, não me perguntem onde é que está também. Eu vi no PC, não me vi em plataformas minhas, por norma, tipo... Não tenho, há vezes tenho, quando partilho um conto a Netflix, mas já tenho outra vez. Partilhado, lá está. E por acaso, agora até tenho Amazon, atualmente, porque foi uma cena de bala fora. Bem, a primeira meia hora estava roubada. O meu vídeo vai ficar enorme. Mas pensem nisto como um podcast. Estou aqui a falar das minhas vivências. É top. Mas para mim é. Eu gosto de ver. Portanto, eu presumo que vocês vão gostar de ver também. Portanto, a primeira meia hora já foi, o vídeo parou. Ou a câmera parou, só já há meia hora. Já estamos na próxima. Let's go. Eu vi essa série e havia uma água que eles viam, porque aqui depois há um luxo de caraças. E havia uma água que eles viam, que era uma água que era a smart water. E vocês acreditam que em Londres eu só havia água bilionária? Porque só havia... Quer dizer, não é só havia, havia mais. Mas essa, tipo, era uma das águas que estava sempre à venda em todo o lado. Então imaginei, eu fartei-me de beber smart water. Fartei-me de beber água bilionária, tem que entender. Percebem? Já. Na América, são os milionários é que bebem. Ali. Bebo. Mas não digo. Isto havia a ostentação. Também fizemos a maior e, finalmente, era isto. O que é que eu vos quero dizer mais? Isto era as mutações que eu tinha. Sem mais mutações, estive em Londres. Pá. Para mim, porque eu não viajei quase nada, esperemos que isto vá mudando e que eu vá acontecendo bastante cidades. Imaginem, eu quero, poé, e as viagens mais tops que eu fiz, é tipo Angola e o caralho, não a ver, tipo, eu acho que África é tipo... Mind blow. Mind blow. É assim. Não sei, eu até, poé, assim, vim com boas expressões. Bué, inglês, bué... You know? Mas, imaginem. Eu acho que... Eu sinto que África, para mim, é tipo... Membiar. É tipo... Nova visão, nova perspectiva. É tipo... Um novo mundo. Principalmente, vamos agradecer pela vida que temos, né? Aquela cena do... Aí, uma dia está assim uma merda. Não está. Vai para mim, não está. Não está. Estás a ser comichoso. Estás de barriga cheia a cuspir para o ar. Simplesmente assim. Tanto relaxa, estamos muito bem. Mas, ainda assim, um dos meus sonhos é percorrer bué países na Europa. Eu quero conhecer a Europa. Porque eu gosto da baia. Eu gosto do... Percebem? De sentir as cenas. Por exemplo, eu para Londres... Pá, eu digo-vos... Até ao momento, para mim, é das melhores cidades que eu já visitei. E é o que dizem. É uma das capitais europeias. É a capital dos capitais. Estão a ver? Tipo... É top. Aquela cidade é top. Bué amigos meus me diziam... Tipo, já tínhamos falado. Já tinham ido a Inglaterra. Mas, alguns também acho que não estiveram em Londres. Eu acho que tiveram tipo imagens, estarem não sei o quê. Não sei. Mas já tinham ido. E eu acho que todos eles... Homens, já. Todos homens também. Todos eles disseram que não gostaram. Todos eles disseram que... Não curtiram os ingleses. Acham que é bué coisa. A cidade é bué escura. O clima é bué, não sei o quê. Não gostaram de nada. Eu tenho-lhes a dizer. Eu já ia... Pronto, não vou mentir. Eu já ia naquela de vou curtir bué. Eu sigo bué, bué fotógrafos no Insta. Em ingleses. Entre imagini. Imagini. Foi tipo, na realidade, até escrevi-se um story. Que foi... Num dia, eu estava a assistir POVs. POV-histógrafo, não é? Fotografia de rua. Que é o GoPro. Tipo de ingleses. Há por Londres. A fazer fotos. Uma optical wonder. Para mim, não dá como não passar ao lado. Foi um dos gajos que eu... Se não o primeiro gajo que comecei a ver na Inglaterra. Eu devorava todos os POVs dele. Porque ele fazia bué de POVs. Então, imaginei. Meu, eu já sigo há muito e seguia tudo dele. E comecei a seguir. Depois, outros foram aparecendo. E pá, e Londres era aquela cena. E tipo, de um lado, eu estava em Londres. Com a minha câmera na mão. Tipo, a fazer um POV. Tipo, a andar. Tipo, pé, 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 pé. Pá, já tinha mesmo muita expectativa. E não me decepcionou. Adorei a cidade. É a cidade das cidades para mim. Dinheiros, carros. Multicultariedade. Não. Top. A quantidade de culturas que há por metro quadrado, para mim, isso fascina-me. Fascina-me. O facto de haver tanta gente a trabalhar lá. Tanta gente a viver lá. Tanta cultura diferente. Fascina-me. Tipo, é top. Eu acho que não há nenhum sentido no mundo, se calhar, que a gente consiga isso. Imaginem, eu já estive no Dubai. E há. O Dubai, como é um centro de turismo, praticamente, imagina aí, de negócios, não sei o quê. Tipo, tem boa gente de boa países. Mas não é igual. Porque é tudo muito no seu cantinho. Não há um sítio onde vocês possam reunir. Na rua vocês não se reúnem. Percebes? Não há muita gente na rua. Ali, a gente está tudo a acontecer muito tempo. Vocês vão à rua. Entram num sítio qualquer e, tipo, está tudo a acontecer. Tipo, boa gente. E é giro ver como eles estão bem integrados. Tipo, como é que repente um árabe com um burro que o caraca e está a trabalhar num negócio inglês, tipo, adaptado completamente a fazer o seu trabalho como se não se passasse nada. Tipo, não há aquela cena do Wii. Não se vai adaptar. Não se vai a dizer o quê. Outra coisa que é do género, nós aqui, nós vemos um burro, o que é que nós fazemos? Olhamos, 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 olhamos. Não, acredito que nunca tenham visto. Já vimos. Mas continua a ser sempre para nós porque não vemos tantos. Lá é tudo tão natural. Tipo, é top. Eu acho isso top. Para mim, é do género. Eu fico a olhar. E eu fico o género bem encantado. Tipo, top. Estão a ver? Tipo, então, tipo, tudo naquela cidade eu gostei. As vidas, aquela pressa, tipo, cheias, as ruas, toda a gente com pressa, tipo, entra, sai, metro, bam, bam, rua, vai para aqui, vai para ali. Os estilos, meu, don't give a fuck. Tipo, completamente. Tipo, estão no sangue que é gado. Cada um se veste como quer. Este tem este estilo. Vocês passam a rua. Outra vai ter este estilo completamente diferente. É top, tipo. É o que eu vos digo, tipo, é muito diferente. É um mix de boete cenas. Tipo, é top. E ao mesmo tempo, é tipo, cada um sabe de si. Ninguém quer saber do outro. O que é mau, porque sinto que às vezes ninguém quer saber do próximo. Ninguém está ali para ajudar ninguém. Entendem? De género. Vocês podiam espantificar todos no meio da rua, que se calhar ninguém vos ia ajudar. Ao mesmo tempo, sim, que eu cheguei a ver isso. Tipo, malta a ajudar, não sei o que. É assim para alguém que olha. Mas, sinto que imagino, em geral, tipo, ninguém olha para ninguém. O género, o malta entra no médico, não sei o que. Ninguém olha para ninguém. Em telemóvel, ou ouvir música só, tipo assim. Tipo, ninguém olha para ninguém. Não há contacto. Não há nada de nada. Mas, ao mesmo tempo, tem a vantagem que é do género. Ninguém quer saber da tua vida. Ninguém vai me ter na tua vida. Cada um tem a sua. Cada um faz a sua. Ninguém quer saber de mais nada. O género. Eu visto-me como eu quero. Eu faço a minha vida como eu quero. Ninguém quer saber de mim. Ninguém vai no lugar. Ninguém vai fazer isto. Ninguém vai fazer a coisa. Da mesma forma que eu também não estou a olhar para o lado. Eu estou centrado em a cena. E essa cena, só isso, para mim já é top. Eu acho que é um mindset hip-top nesse aspecto. Lá é o sítio. Eu sinto que lá é o sítio. Sem usar e sem... Ok. Falta de sol, não sei o que. Eu nunca enchei falta de sol. Imaginem. É óbvio. É aquela brincadeira do... Só 15 minutos, encoberto. Só 5 minutos, encoberto. Está sempre a mudar o é. Mas também era verão. Mas eu não senti... Senti-me alegre. Houve sol. Houve dias que não, mas... Na boa. O que é que eu vos queria dizer? Antes disto, eu já me perdi para onde é que eu vi. Ah. O sítio para ser feliz é ali. No sentido em que vocês podem ser aquilo que vocês quiserem. Não é de geral. Ah, eu quero ser... Não é. Podem ser o que vocês quiserem agora. Eu agora sou assim, sou assim, sou assim. Mas eu reprimo um bocado cada sociedade. Por exemplo, eu não me estou a reprimir muito. Estou na boa. Mas, por exemplo, eu sei que para terminar esse tipo de trabalho, às vezes, eu não levo brincos. Ou, por exemplo, este fio. Vai sair um vídeo, que eu estou justamente com esta roupa, com esta roupa, com esta camisola, com o fio. E eu pago o trabalho. Não precisava, atenção. Não precisava. Mas eu pus o fio para dentro. Percebem? Porque é um... Foi um trabalho que eu mexia com pessoas que, para além de estar uns calões acima, o trabalho que eu vou fazer foi alucinado acima de 100 mil euros, 200 mil euros. Estão a falar de um produto, né? De... Como é que se diz? De high budget. Estão a ver? Tipo, não sei bem a tradução, mas é tipo preço... A tradução seria de preço alto. E no marco dizem isso. Sempre que é um valor alto, não sei o que, o cuidado tem que ser outro. Não se fazia um tipo de piado. Lá, percebem? Óbvio, também há aqueles elementos. Obviamente, sabem que se vais de fato, né? Também não vais já à toa, à toa. Mas na rua, tipo, mesmo o indivíduo... Eu sinto que o mesmo indivíduo que anda de fato ao fim de semana, ele mete um para trás, não sei o que... Está a agarrar, vai ficar, não sei o que, a orver um café. E estamos aí. Tipo, ninguém quer saber. E isso é top. Eu acho isso top. Fazer cenas com mais curtir na cidade. Pá, os parques e as cenas, tipo, já não sei o que é bom, tem que pensar que os gajos enchem. Tipo, vão para todo lado, eu caralho. Tipo, é top também nesse aspecto. Tipo, jardins e o caralho. Acho engraçado. Pá, fiz um bocado de turismo e vou-vos dizer, já, essa é outra cena, tipo. Eu nunca vi essa cidade com tanto turista. Meu, é tanto turista, mas tanto turista, eles inundam as cenas. Tipo, e não imaginem. Eu andei aqueles dias quilos, não imaginem. Não é... Ah, hoje calhar o que é sábado. É todo santo dia. E é tipo, portugueses, ouço portugueses. Tipo, oh, fico logo, oh, é tanto turgão, turgão. Brasileiros, espanhóis. Não, espanhóis, nunca pensei que eu ia falar muito espanhol. Espanhóis. Eu, peruanos, eu quero... Mano, é tudo, as pessoas que podem imaginar. É só línguas. É... Lunático mesmo, lunático. Mas, já, porque também não sei mais o que dizer. Eu sinto que tenho um boé para vos dizer, mas já estamos com um boé tempo também. E eu sinto que para vos dizer mais, eu precisava do auxílio das minhas fotos. Porque eu tirei um boé das fotos. Eu queria meter as fotos para vocês verem como é óbvio. Porque é muita foto que eu tirei. Eu queria mostrar fotos. Eu queria fazer um vídeo a mostrar as fotos. Mas eu sinto que isso vai ter que ficar para bem mais tarde. Tipo, já em 2024. Porque não vou ter a oportunidade de fazer esse vídeo agora. E então agora eu queria mostrar a minha mais perspectiva. Depois de Londres, fui para Borno. Uma cidade mais a sul. E com praia. Muito mais pequeno. Não achei assim nada especial. Senti mais seguro do que em Londres. Senti. Senti. Como é que vocês sentem, tipo... Drogas. Máfia. É mais difícil, é. O sítio em si parece mais pobre. O comércio é mais pobre. As casas são mais caídas. Para vocês terem noção. Tenho zero fotos. Estive lá há três dias. O que é que eu quero que vos diga? O último dia era quando eu ia fotografar. E esqueci da máquina também. Se eu sou sincero. Ah, já. Vou levar a máquina e o caralho não sei o quê. Agarrei na máquina. Pus a máquina na entrada ao pé da porta. Saí e deixei a máquina lá. Tipo... Não levei a máquina. Mas nos outros dias não levei mesmo. Ia explorar em si o quê e sei lá. Já aconteceu alguma coisa. Então tipo, não levei a máquina. E também não me sentia seguro. Não me sentia à vontade com a máquina. Também sou-vos muito sincero. Duro. Porém, a praia. A zona da praia. Meu, top. Sabem que eles têm tipo... Os americanos, tipo... Tipo Los Angeles. Tipo os Pierres. Eu não sei o nome daquilo. Em português. Tipo aquela parte que entra tipo... Eu não quero estar a dar nomes assim. A tua ídia dizer tipo... Mini Porto. Mas não é. Tipo... Eu não sei o nome agora em português. Mas pronto. Tipo os Pierres. Eles têm um dos mais antigos. Não sei o quê. Tem lá a história. E o top. Tipo parte de inversões. Roda gigante. Cadê? Não é assim tão gigante notíceo. Mas roda gigante. O Pierres. O Pierres tem tipo... Sala de jogos. Restauração. Tipo... É de cenas. Tirei fotos com o Tela. Mostra-vos. E vídeos. Meu top. A praia. É bem diferente da nossa. É bem reta. É estranha. Parece que é feita a propósito. E não é. Tem umas casinhas que são casas de banho. Boas casas de banho. Estão fechadas. Mas na verdade elas supostamente estão abertas. Boas casas de banho. Tipo... Boas estranhas. Ao mesmo tempo fica bonito. Porque eles pintam. E é bem inteligente. Tem casas de banho. Tipo... Nós não temos casas de banho. Tipo... Dessas assim públicas. Temos um balneário. Que fica no Cude Judas. E que temos que ir tipo 50 mil da praia para o mesmo sitio. Tipo... Acho que nesses aspectos não funciona nada bem. Uma cena bem estranha. O que aconteceu lá? Eles todos levam grelhas e o caralho para a praia. E assam para fazer churrasco chucarado. Não é um. Nem dois dentes. Nem quatro. Boas deem-os a fazer e comem ali o caralho. Tipo... Acho isso um bocado tipo falta respeito. Se eu sincero. Se você cai em Portugal. Tipo... E tivesse um gajo a fazer churrasco ao meu lado. Ou 40 mil gajos a fazer churrasco ao meu lado. E o cheiro e o caralho não sei o quê. Era fatela. Mas ali assim está tudo bem. Então tipo... Top. De repente estamos a comer na praia. Porém não acho um grande sitio. Porque não estava assim tão bom. Faz vento. Isto não é provavelmente um país de praia. Quer dizer... Nem estava assim sol. Mas já tipo... Coisas que achei interessantes na praia. Foi isto já. Pá é bonito e uma boa vista e tal. Até gostei da cidade nesse aspecto. Nessas partes gostei da cidade. A cidade-cidade tipo se entra em si. Pá assim porque é boé sem nada. E pá boé. Imaginem. Eu vi um gajo a conduzir um carro. Com o namorado. Ok. Tipo todos drogados. E vocês sabem. Eles usam bem agora uma droga. A droga do balão. Em que chupam aquela bocaria para dentro. E ficam tudo... Medem lá merdas. Não sei o quê. Eu vi um gajo a conduzir literalmente com o balão. Ele e ela. E tipo nos caos berros. E o gajo tipo a pintar. Tipo... Semáforo. Final vermelho. Gente à frente. E tipo... E tipo eles a pintarem. Tipo... E a gritar tipo... E tipo... O que é que está a passar? Meu. E a acelerar. Tipo mesmo em cima de mim. Sextra vai bater no gajo. Sortezinha absoluta. Tipo... Meu. E a boé droga. Tipo zombies. Tipo três da tarde. Tipo todo sujo. Tipo assim. Tipo a falar contigo. Tipo meio da rua para te pedir merdas. Tipo. Sei nesse tipo. A América. Pai. Pois bem máfios. Boé malta por olhos. Tipo. Ui. Este vez que carrão. E o caralho. Mas já. E depois vez outros que não tem carrão. Não sei o quê. Mas tipo andando em grupos. Tipo grupos de três. Mesmo ingleses. Estás a ver. Tipo. Todos mamados. Estão à porta dos bares. Caralho. E do sete. Tipo. 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 Também. Tipo. Nem que eles se calhar param a merda. Não só olhem para beberem a atroz. Portanto. Tão praticamente ali. A imitar-se à frente toda a gente. Mas também se der. Percebem. Vai ser difícil ali. Pai. Não. Pronto. Não foi assim. Uma cidade assim. Coisa é possível um bocado. Imagina. Para quem vem de Londres. Então. É tipo. Já. Parece que faz a civilização. Imagina. E mal eu cheguei. Nós fomos tipo a um supermercado. Comprar cenas. E o caralho. Para comer. E não sei o que mais tarde. E fomos logo comer ao Mac. Porque o mercado tinha Mac. Fui ao Mac. Estava na máquina. A fazer o pedido. Na máquina electrónica. Do nada. Entrou um maguejo. Os barros. Pá. 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 E eu. Olho para o lado. E eu só estava comigo. Tipo. Gano. Ah. Nós trans. Tipo. É normal. Tipo. Londres é Londres. Aqui. Isso já não existe. Aqui vale tudo. Aqui. É. Conta essas merdas. Tipo. Tipo. Eu estou para direita. O lugar de gente está por aqui adentro. Está tudo bem. É normal. E eu. Ok. Só eu. Só o pardo. É que eu fiz. Tipo. Que isto é merda. O que é que está aqui a passar? Tipo. Ninguém olhava. E eu. Tipo. Olhar-me a campeão. E aí. Depois estava dando. Ah. Não olhes. Caralho. E aí. Era uma cota que entrou assim. Toda fodida. A gritar com outra. Outra cota. Outra cota. De repente. Sai de lá. Também. A gritar. E embasam os duas. Tipo. Meu. Com ars mesmo. Drogadonas. Eu. Tipo. O que é que se está a passar aqui? Mas já pronto. Depois fiz o meu pedido. Caralho comigo. Sei que. Mas já. Fiquei tipo esta. Não é. Tipo. Há uma boiada dessas cenas. Já. Pois vazamos. Sei que. E depois me ative. Um dia. Insultando. Que imaginem. É próximo. Não sei se também se é assim tão próximo. Mas tipo. É também no sul. E fica tipo perto. Minimamente perto. Acho eu. Já não me lembro quanto tempo é que levei. Pá. E aí. Tive só um dia. Pá. Solzão. Só. Quando eu vos digo solzão. Foi tipo. Trinta graus. Ali estava em trinta graus. Imagina. Eu andava de t-shirt. E fui de calças. E arrependi. Mais noite. E de calção. Tipo. Solzão. Fui aos parques. Fui ver um parque. Toco um parquezinho. Pá. Malto da porreira. Depois sento a salí na relva. Fico ali. Bué de gente. Com umas relvas. Empecidas. Basta de árvores. O caralho. Pá. O parque é gigante. Já. Curti até. Fui comer. Imagina aí. Eu estava a ressacar por comida. Imagina aí. Estava a ressacar por comida. Ah. Ainda houve um dia que eu cheguei lá. E ah. Oh. Lixei-me todo. Assim do meio a ver. Lixei-me todo. Quando eu disse. Lixei-me todo. Fui todo. Eu nem conseguia comer. Todo de fudido. Vómitio. Caralho. Todo de fudido. E te imagine aí. Ah. Eu andava depois a comer aos poucos. Sei que não sei o que. Mas depois tipo. Já estava tipo. Bué na merda. Tipo. Preçava de comer. Preçava de carne. Procurei. Não encontrei em Londres. Praticamente nada ali perto. Encontrei apenas um restaurante que era português. Que era o Douro. Mas imaginem. Bué fancy. Bué da carne. Era mesmo no centro. Era mesmo ali na zona. Não fui. Isto porquê? Porque lá não tem um problema. Que imaginem. Lá tudo que é bife é caro. Ah. Já agora. Vou puxar esta. Custo de vida lá. Esqueçam. Extremamente caro. Extremamente caro mesmo. Caro. Mas caro a sério. Tipo loucura. Então já. Imaginem. Não encontrei. Claro. Quando cheguei a Saltandum. Restaurante português. Logo direto. Havia fui. Cheguei lá a Bitóquio. Logo na hora. Bitóquio não. Quando eu vejo aquilo. Ouvo mesmo a português. Mesmo. Tacho mesmo. Comida. Meu. Comida muito grande. Tipo. Isto é mesmo comida tua. Esqueçam. Lá me pire os beijos. Chorrapei aquilo tudo. Coisa linda. Foi a melhor refeição de cada vez lá. Tipo. Estava mesmo. Tipo. Coisa boa. Caralho. Não que as pizzas sejam mais. Imaginem. Nunca que me pisei do Domino's. Nunca. Porque aqui na minha zona não há. Não havia agora já. Mas na altura não havia. Faculdade. Caralho não havia Domino's. Coimbra não tinha. Então imagina. Nunca tinha comido. Comi lá. Papa de Jones não consegui. Também era caro. Mas Domino's. Consegui lá um desconto. Na app. O que é que era? Que aquilo que tens descontos na app. Depois tens de mandar vir a app. Mas não é mandar vir para casa. É tipo. E há. Essa foi outra. Outras propriedades. Vocês têm que abrir app. Registar na app. Fazer o pedido na app. Ganham o desconto. Mas se pedirem para levar a casa. Há taxa. Então o que é que vocês têm que fazer? Se vocês forem à loja. Chegam à loja e fazem pedido. É um valor. Se vocês fizerem o pedido pela app. E pegarem na loja. É o desconto. Então imagina. Nós teremos que fazer isso. Ficar à espera na rua. E ir a ficar lá para casa. Mas tipo. Também tem que dar pizza. Coisa linda. Mas pronto. Mas a melhor coisa foi o meu Bitok. Agora. Também não vos vou mentir. Foi o Bitok mais caro da minha vida. Para ter emissão. Eu paguei quase 18€ por aquele Bitok. Só o Bitok. Não é incluir pizza. Só o Bitok. Já depois pedi um suminho natural. Também estava uma delícia. Mas já. Nesta brincadeira. Duas pessoas. 54 paus. Percebem o estilo de vida. Não o estilo de vida. O custo de vida que ela tem. Para ter um estilo de vida bom então. Não é mesmo. Tens que ganhar alguns 4 mil. Ou pelo menos uns 3. Diria. Não é muito difícil. Eu comer fora. E o caralho. O custo de vida lá é bem alto. Meu. Comboio. Imagina. Eu pagava no comboio. Eu pagava tipo. Para os 30. 32. 33. 34€. Por viagem. Não é ir de volta. Eu amo a viagem. Distâncias tipo 2 horas. Não é assim tanto. Já. Beda caro. Meu. Tudo beda caro lá. Tudo beda caro. Tipo. Tipo. O custo das cenas é mesmo beda caro. Esqueçam. Mim beda caro. Mas já. Não vou alongar muito nisto. Vou alongar no outro vídeo. Da segunda viagem. Percebem. Toda nada. Vem me guardar conteúdos. Mas já. Pronto. Fui lá ao restaurante de português. Pá. Impecável. Pessoas a falar português. Também já precisava. Também já precisava. A doana. Vem e falou inglês. Depois. Lá serve ter que ficar portugueses ou o que. Não sei. Já vai. Tipo. Então. Está tudo bem. Estão a gostar. Aí eu tipo. Ei. Alguém a falar português. Estamos aí. Ela fez umas perguntas. Está tão de férias. Não sei o que. Ou 5 estrelas. Ela também não viu mentir. Ela faz a casa. É boeda simpática. Boeda simpática mesmo. Pá. E é isso. Pá. Comidinha e coisa de ter. Não sei o que. Também foi só isto que eu fiz lá. Não vi muito mais a cidade. Foi literalmente só isto que eu vi. Foi. Foi. Ir comer. Ali uma zona ali no mais local. Ir ao parque. E casa. E pôr no dia a seguir arranquei. Novamente para Londres. E vim embora. Portanto foi isto. Pá. Foram 3 cidades. Uma viagem. 3 cidades. Uma semanita. Gostei. Deu para conhecer bastantes cenas. Deu para tirar fotos. Só tenho fotos em Londres. Porque no outro sítio esqueci um no outro. Não tive tempo. Eu também não vi muita coisa. Pá. Curti para graças. Eu gostei a dizer. Claro. Se não tivesse por aí. Tinha voltado a segunda. Recomendo-vos muito. Irem a Londres. O que é que eu não recomendo? Não recomendo aí tanto tempo. Ou tão recomendo até lá alguém. Pá. Se tiverem lá alguém é top. Já agora se tiverem aí o meu contacto. Que eu preciso de uma pessoa em Londres. Não tenho. Porque imaginem. Irem lá. Sem terem contacto nenhum. Tipo. Já. Terem pagado. Estaria. Só estaria. Já é lixado. Imaginem. É boa da cara. O custo de vida no país todo é bem alto. Em Londres. É tipo. É tipo Lisboa. Mas pior. Tipo 5 vezes mais que em qualquer lado naquele país. Pá. E 7 vezes mais. 8 vezes mais que em Lisboa. Tipo. É loucura mesmo. É loucura. Não sei como é que há malta lá que vive. Quer dizer. Eu sei. Cheguei a ver lá coisas. Nem vos digo nem vos conto. Se a gente acha que em Lisboa está mal. E está mal para caraças. Em Londres. Cheguei a ver coisas piores. Quartos. Esqueçam. Esqueçam. É loucura mesmo. Mas imagina isso. Também vai um bocado a todo o país. Pelo que eu vi. Como eu tive em três sitios. Eu consegui minimamente ver. Imagina esta via lá. É do género. Estão a falar esta via próxima. Ou seja. Vocês têm esta via minimamente até em conta. Quando nós dizem em conta. Estamos a falar praticamente 200 horas à noite. Um bocado menos. Talhá 180. Talhá conseguem outras ali por 150, 140. Mas isto é o quê? É longe de Londres. E vocês vão ter que gastar nem mesmo em transportes. Na próxima não são assim tão baratos quanto isso. Já para não falar a confusão que é do metro em Londres. Tipo as linhas e cará. Tipo. Às vezes não compensa assim tanto. Portanto. Para ficar em um centro de Londres. Pá. É caro. Imagina vocês não vão conseguir nada. Quando eu digo nada é nada. A menos tipo. De 200. 200 e tal euros à noite. Tipo 200 euros à noite já é. Top. Top mesmo. Pá. Depois é o custo de alimentação. Caraca pá. Tem que ter. Pá. Digo. Se querem ir para lá. Se tiver dinheiro ou vão. Um escuro de passo de tempo. Mas eu sou sincero. Eu não consegui ver tudo. Nem metado. Houve várias semanas que eu não consegui ver. Porque o tempo não estica. Meu. Fica escuro. E tipo. As chances são bem grandes. Para muito que haja metas as chances são bem grandes. Tipo. É lixado. E a mim já me disseram. Pessoas que lá foram. Que aliás. A minha tia. A minha grande tia. Que é uma mulher. Graças a Deus. Sempre viaja muito. E ela dizia um boete cenas. E eu sempre fiquei com aquele bichinho em casa dela. E ela. Já foi a Londres. Né. Obviamente. Já já foi mais de uma vez. E ela dizia-me isso. Londres. Há sítios. Tipo Londres. Há sítios. O exemplo de Londres. Há alguns desses sítios. São sítios que não é para ir uma vez. É para ir várias vezes. É para ir vendo. E efetivamente é isso. Não dá para descobrares aquilo e sentires. Há pessoas que vão. Vejo pessoas que vão tipo fim de semana. Vão de low cost. Chegam lá. Ficam num sítio qualquer. Já não sei. Porque eles nunca mostram bem. Ficam num sítio qualquer. E depois é tipo. No mesmo dia já viram outras cenas. Tipo. É impossível. Vocês não vão sentir a vibe. Eu por exemplo. Eu gasto um dia para ver um sítio. Mas eu sou assim também. Eu gasto um dia para ver um sítio. Eu fico. E quero sentir a vibe. Quero ver um spot lá. Quero ver as pessoas. Quero ver a vivência. Quero ver isto. E depois vás ao outro sítio ali na zona. Não sei o quê. E é do género. Este dia vou ficar aqui. Nesta zona. Vou andar a pé aqui. Mas aqui nesta zona. Não é do género. Vou agora agarrar um metro. E vou para a outra ponta da cidade. Tipo. Amanhã vamos para essa ponta da cidade. Eu gosto disso. Eu sou assim. Por isso eu não consigo. Verdade. Há muita coisa que eu ainda não tenho. Muita mesmo. Muita, muita. Portanto. Pá. Eu aconselho-vos isso. Dinheiro. Porque ninguém vir à pressa. Eu acho que vão sentir a vibe. De assentar e ver uma beca. Por isso é que eu gosto muito de ir de férias. Para um sítio. Ter hotel. E ficar ali. Porque é diferente a vibe de ficarem. Do que a chegarem. Basarem. Percebem? Comendo os pacaraças a irem. Pá. Juntem a guito. Juntem a guito. Pá. E vão. E vão. É. Top. Top. Xuxa. Pá. E assim que eu preciso de fazer outro vídeo. E se calhar vou fazer outro vídeo. Só para eu vos trair mais uma cena. Eu tenho vídeos. Porque depois tenho vídeos. Eu não falei aqui. Por exemplo. Mas já agora falo aqui. Fui já neste lá. Vou vos mostrar a minha estadia. E eu arranjei o mais barato que podia haver. Mas atenção. Era verão. Era uma situação em que eles só me alugaram. Por ser verão. Por ser verão. Por aqueles três meses. Menos de verão. Porque fora disso não me alugavam. Portanto eu consegui. E consegui um preço minimamente em conta. Minimamente quer dizer. Não é minimamente em conta. Quer dizer. Considerando os preços que lá estão. Foi em conta. E por conseguir um desconto. E eu vou vos mostrar. Vai. Vou mostrar aí em vídeo. Em fotos. Foi o melhor sítio que eu acho que algo vestido. Não em condições. Aquilo era super pequeno. Como vocês conseguem ver. É super pequeno. É um... Não é kitchenette. Como é que são? Estúdio. É um estúdio. É super pequeno. O cheiro da comida fica ali dentro. Como é óbvio. Não sei o que. Tem todas essas vantagens. Todas e mais algumas. Mas é pá. Pela vista. Para mim foi. O meu sentimento já fiquei de sempre. Pá. E eu adorei. Cada euro que eu gostei ali. Foi top. Por causa da vista. Pá. Top. E já para não falar que eu estava literalmente no centro de Londres. Eu fazia tudo a pé. Literalmente no centro. Na melhor ocasião possível que eu uma vez estive. Sem qualquer dúvida. Só que eu estou a dizer. Pá o guito que eu paguei. Pela vista. E pela ocasião. Que sorte que eu tive. Imagina. Tive que punar muito. Tive até que ligar para lá. Porque inicialmente ligamos a primeira vez. Disseram que não. Tive que ligar a segunda. Porque o indivíduo nem sequer sabia que não podia. Gente. Não, mas desculpa lá. Mas no site diz aquilo. Ah, tem razão. No final dá. E então. Vou pagar já. Uma só de caralho. A gás não queria. Não queria por lá. Vejam lá. Percebe o que eu estou a dizer. Ele só dá naquela altura. Há ali umas cenas para. Uns critérios que já está aí. Mas já. Lá o que só foi. Pá. Um melhor ciclo. Pá. Tive sorte nisso. Tive muita sorte nisso. Pá. E é top. Se eu estivesse seguro. Andei sempre com a máquina na mão. Como se não fosse nada. Nunca senti medo de nada. Não é boa. Tirei as fotos todas. Recomendo-vos. Esse foi o ciclo onde eu fiquei. Já agora. E a bateria está para me acabar. Espero que não acabe. Antes de dizer isto. Embora muito. Foi tipo melhor. Esse se calhar foi melhor. Se não temos casa. Aí alugamos o Airbnb. Meu. Top. Eu morava ali. Eu fiquei com vontade de comprar aquilo. E morava ali. Eu não gosto da cidade. Mas da porta para dentro. Adorei. Fiquei lá tanto. Vi tanto Netflix à noite. Naquela televisãozinha bocadina. Pá. Que vibe. A casa é top. Cozinhei lá. A cozinha é linda. A coisa mais linda era aquela cozinha. A cama também era boa. A casa de banho. Ui. Imagina. Eu vim daquela casa em minutos. Claro. Estava no cinema onde fiquei em Londres. De repente uma casa de banho grande em condições. Pff. Que coisa linda. Pá. Top. Top. Fomos super bem recebidos. A casa estava top. Embora muito sem dúvidas. O alojamento foi a cena mais top de sempre. Top mesmo. E acho que ainda ficou mais barato. Que a cena. Com o Iron B. Claro que isto também foi tudo meio partido. Foi. Foi. Partiu meio. Sim. Outra dica que eu vos dou é. Se forem. Levem alguém. Namorado. Alguém. Ou amigo. Se forem amigos então. Deem levar pelo menos dois. Se levarem um também era boa. Mas se levarem dois. É top. Mais dois é fudido. Porque imagina se for hotel. Já não dá para um quarto. Já vai ter que ser dois. Mas se for Iron B. É top. Dividem as despesas. E é maravilhoso. Tipo é lindo. Tipo fica bem barato por todos. Quer dizer. Não fica bem barato. Fica caro na mesma. Só não fica tão caro impossível como é. Porque é impossível quase ir para Londres. Eu falo por mim. Pô. Nem preciso vida. Pá. Vou deixar assim. Depois que calhar vou fazer um vídeo para virem as fotos. Depois ficávamos a vez ali umas horas. Mas vai ficar para 2024. Pá. Ou se te espera. Não sei o que ou se espera. Pá. Se gostar deste vídeo. Isto foi tipo um podcast. De repente um podcast. Vai-se chamar o título. Viagem ao podcast. Viagem a Londres. Minhas vivências. Isto. You know my guys. Porque agora não vou falar bem inglês. Percebem? Tipo de ir a escalar com eles. A falar inglês até no aeroporto. Lá fora do aeroporto. Cabo lar. Percebem? Pedem para tirar fotos. E eu. Sure man. What do you want? Tuka tuca. Percebem? Melhor em um inglês só uma semana. Não percebem? É só psicológico. Mas melhorei. Mas e a família? Pá. Espero que gostem deste vídeo. Como eu gostei. Eu adorei da experiência. Gostei de estarmos aqui a contar para estas vivências. Próxima vez. Levem-me boa prós. E o carai. Gravem-me. Bé. Contudo lá. Em vez de estar a fazer esta vida. Este vídeo assim. Eu gosto sempre de dar a minha perspectiva. Neste vídeo assim. Mas já. Mas pronto. Estou contente. Não vou mentir. Estou contente. Minha primeira viagem assim a solo. A um grande marco. Pá. E ganhou mais. E aconselhamos a fazer o mesmo. Se tiverem gastar dinheiro. Não gastem dinheiro em... Bem. Fizemos mais de meia hora. Mas para a terceira meia hora. Mas também no fim. Estavas a dizer. Se tiverem gastar dinheiro. Eu gostei de estar para caralho. Estou bem-me contento de ter vídeo só. Mas já tinha dito. Se tiverem gastar dinheiro. Vocês nesta idade. Não gastem dinheiro em carros. Estou por cima. Pá. Comprar casa. Pronto. Casa. Vale a pena. Porque é um bom investimento. Podem vender mais. Está ali porque é a vossa casa. Numa casa sim. Mas por exemplo. Em ténis de marca. Ou em ténis exclusivos. Que vão custar 300 pau. E 400. Não façam isso. Não comprem roupas fancies. Percebem. Andarem a comprar tipo. Ai. Casaco não sei de onde. Camisola não sei de onde. Calça não sei de o que. Isto é exclusivo. Isto é não sei o que. Ai. Comprei Ralph Lauren. Comprei não sei o que. Comprei North Face. Comprei não sei o que. E gastam 300 e 400 pau. Tipo. Não façam isso. Guardem a seguir. E façam isto. Agarrem nas trouxas. Mochilas costas. Basem só. Viagem só. É a milhão. Merda vocês vão levar. Minhas experiências. Vocês vão ter. É conhecimento. É perspectiva. É tudo novo. É top. E aí é dinheiro que vocês não perdem. Juros. Não perdem. Percebem. É preferível. E pensem comigo. Se forem para o Lundezinho. Então ninguém quer saber. A roupa que vocês usou. Se a gente está cagando. Percebem. Mas já. Não gastam dinheiro em. Bens materiais. Invistam nisto. Juros. Ah. Invistam numa câmera. Claro. Óbvio. Qualquer que é uma viagem sem fotos também. Nada. Invistam é nisso. Adear família. Pá. Que ficou tudo bem. Este vídeo deve sair já 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 já. Mas está perto do ano novo. Portanto. Ah. Feliz Natal. Não nos vemos ver. Se calhar. Feliz Natal. Pá. Feliz Natal a vocês todos. Pá. Estamos juntos. E é isso. Se gostaram do vídeo. Deixem-me um like. Eu estou a pensar em fazer um podcast assim. Um vídeo deste assim grande. Portanto. Se gostarem mesmo deste vídeo. Deixem-me um like. E digam mesmo nos comentários. Tipo. Pia. Faz podcast. Há alguma coisa desse género. Se bem que estou a tentar fazer isso também nas lives no Twitch. Portanto. Sigam também no Twitch. Sigam no Instagram. Para darem para as minhas viagens. Minhas cenas. E tudo. E tudo mais. E as fotos vão lá sair. Pá. Subscrevam. Se acharem que devem. Eu acho que devem. E muito. Também não perdem nada. Porque é que não há de fazer. A minha questão também é essa. Né? Mas pronto. E é isso. Pá. Estamos juntos. Feliz Natal. Pá. Um beijinho. Um abraço. Não se esqueçam de uma questão perspetiva. Viagem. E estamos juntos. É nóis. Fui.